Alô você, fala galera, tô gravando esse vídeo aqui no começo de 2000 e... no meio de 2019, na verdade, no começo do segundo semestre de 2019. E o legal de deixar os vídeos aqui é que você pode olhar os vídeos passados ou esse vídeo no futuro pode ser referência pra você dar confiabilidade a quem tá falando. Eu tô nesse negócio de concurso aí tem muito tempo. Eu como estudante desde 1998, como professor desde 2003, na verdade, mas estabilizou o meu profissionalmente em 2007. E aí, ontem, essa semana eu tenho feito lives com professores que viram aqui, é um novo tipo de corpo de professores do Alphacom, porque a gente subiu um pouquinho de nível. Nós detonamos, mandamos nas carreiras policiais no Brasil, a gente aprovou, entre Polícia Federal e Rodoviária, Civil e PM, 67% dos candidatos que efetivamente entraram. Ou seja, todo mundo conhece a gente. Wanda, como é que vocês se transformaram nessa potência de concurso público em carreiras policiais, principalmente, apesar da gente fazer tudo bem feito no Brasil? Bem, galera, aí vai a dica que é a essência do vídeo. Faça coisas que você é apaixonado. O sucesso virá se você for trabalhador. Ou seja, a gente tem que unir na prática três coisas. Uma, você gostar muito do que você faz. Duas, você ter paciência, porque as coisas dão errado no começo sempre. E três, tem que ser muito trabalhador. Na verdade, o concurso público, você não é muito diferente de um empreendedor na iniciativa privada, não. Um empreendedor, ele monta uma empresa, ele quebra várias vezes até a coisa dar certo. Eu sei porque eu vivi isso na pele. E eu dou, eu costumo dizer que eu dou aula, né, cara? Que eu sou educador. Eu dou aula para novos empreendedores, que quando eles chegam até mim, falam, pô, Evandro, meu negócio não anda bem. Eu falo, cara, vamos corrigir algumas coisas do seu negócio aí. E aí sim, no preceito, os básicos, como receita, despesa, classificação de caixa. Toma cuidado do que é o caixa contábil, que é o caixa real, que às vezes o que tem caixa na contabilidade não tem lá no banco. Então, são técnicas que você aprende e você vai passando. Então, é técnica. 60% de tudo é técnica. Só que é 40% da potência e motivação. E no concurso público, Evandro, cara, no concurso é interessante. Porque assim, no concurso, ele fecha duas portas para você. Ele fecha a porta da pobreza e ele fecha a porta da riqueza. Eu já conheci essa expressão há muito tempo, mas ontem numa live com a professora Cláudia, a Claudinha que vai dar penal e processo penal para o curso delegado com a gente. E eu achei fenomenal a história dela. Ela vendia sanduíche na praia, pô. Muito louca. Ela falou que as pessoas achavam que ela era até camelô. E ela é promotora de justiça. Tem 50 anos de idade e parece que tem 30. Evandro, por que a pessoa não envelhece? Porque ela está feliz no que ela está fazendo. É a olhos vistos. Que ela ama ser promotora de justiça e ama dar aula. Que ela é professora e ela também colocou. O livro dela está no curso com a gente de delegado. O legal do meu André Uchoa. Pô, o cara tem uma história legal. Ele tem a mesma história. Ele é contemporâneo meu. Na mesma época da Academia do Concurso Público. Só que era muito grande lá. A gente... Eu nunca fui o estrelinha de lá, né? Então eu nunca fui tão conhecido lá dentro na época. Eu acabei ganhando projeção depois que eu saí da Academia do Concurso Público. Era um cursinho no Rio de Janeiro. E montei o meu próprio curso. Na época eu não tinha espaço. E o legal era que... E a condição, né? Faz parte do show. O legal é que o André Uchoa, ele foi... Ele passou pra gente, papiloscopista. Ele optou em ser papiloscopista da Polícia Federal. Foi por seis anos. Mas não esqueceu o sonho dele. Foi atrás, passou pra delegado do Espírito Santo, salvo engano. E depois delegado do Rio de Janeiro. Que é o delegado mais difícil do Brasil. O concurso delegado do Rio é mais difícil que o concurso delegado da Polícia Federal. Por quê? É uma especificidade local. Eu acho que é o concurso mais difícil do Brasil todo. Mais do que a do DF, mais do que a da Polícia Federal. E o cara tá de parabéns. Ele tá lotado na delegacia de vassouras. Que é do lado ali onde eu trabalhava. A gente fazendo uma live até o pessoal falou... Pô, eu conheço o Evandro. Evandro saiu daqui, da região do 10º Batalhão. Então, você que tá ajudando pro concurso, você tem que pegar essas histórias de sucesso. E se espelhar nelas. Não só em mim. Eu sou um cara que eu tô mais projeção. Eu faço bastante vídeo. Eu tô aqui com vocês. Você vê, cara. Eu tô numa coerinha. Hoje é uma sexta-feira. Eu tô gravando esse vídeo dentro do carro. Eu tô indo pra UFA-COM. Eu tenho umas três reuniões. Eu tô todo enrolado na sexta-feira. Sexta-feira hoje vai acabar uma hora da manhã. E... Já na semana que vem eu tenho... Eu vou transmitir ao vivo direito penal. Segunda-sexta-feira. Pra as carreiras policiais. Polícia Civil DF. Na verdade, você tá levando o nome de pré-edital da Polícia Civil DF. Que ela tá pra sair. Mas, porra. O conteúdo é idêntico. Mas idêntico, idêntico. Idêntico. Que a banca é a mesma. Que a SESP. Pra Polícia Federal e Rodoviária. Mas serve pra Polícia Civil e pra UPM. E assim, quem não tem dinheiro... Eu disponibilizo gratuito. Ela não fica gravada a aula e tal. Mas você que não tem dinheiro pra pagar... Você consegue assistir a aula de segunda-sexta. Porque a educação muda o mundo e muda as pessoas. E eu faço. Eu sei que tem muita gente que fala. No Brasil tem muitas pessoas que gostam de falar. Poucas gostam de verdade de executar. Então, na verdade, o que a gente tá fazendo é executar uma coisa que vai fazer diferença total na tua vida. Você não precisa ter nascido com talento. Você não precisa ter nascido com dinheiro. Você não precisa ter nascido com nada. Basta a vontade. A gente não tem o Ivanilto Ferreira, que é o ícone máximo aí nosso aí. O cara foi sem terra. É agente da Polícia Federal do Brasil hoje. O Rafaelzinho, que era garçom. É policial rodoviário federal. O Diego, que trabalhava no Plaza, onde os professores ficam aqui, ele era atendente do Plaza, ganhava 900 e poucos reais. Não é policial rodoviário federal. Então, basta acreditar. É passar numa prova, passar nas outras fases e ter garantia. E ter certeza que durante esse período, até vencer merdas, vão acontecer na sua vida. Então, olha. Se você quer montar um grande negócio, o negócio vai começar pequeno, mas você tem que pensar grande. Se você tá fazendo um concurso público, a coisa começa pequena, mas você tem que pensar num concurso grande, fim da tua vida. Ivanilto, por que vocês demoraram tanto e por que agora você resolveu abrir um curso de delegado de polícia? Primeiro que eu sou professor de penal e eu tô tão calejado com o nível. Isso não tem maior ou menor, né? A Cláudia ontem foi muito sensata em falar isso. Não existe melhor. Existe propósito, objetivo. O meu propósito é aula pra galera de agente, escrivão. É massa. O delegado de polícia é massa também. Gente, você sabe por quê? Porque quantas pessoas são formadas em Direito? Ou quantas estão estudando pra Direito? E não precisa de prática jurídica? Então, às vezes, a pessoa é formada em Direito e se preza a trabalhar pra ganhar mil e pouco reais, se preza pra trabalhar pra ganhar pouquinho. Não faça isso não, cara. Se você tá estudando em Direito, ou se você tá na faculdade, ou se você quer entrar na faculdade, pensa logo grande. Delegado pra quem quer ser a polícia. Pô, você já entra em cadeia de comando. Só que eu tive que separar um corpo de professores completamente novo. O Rogério Greco, todo mundo conhece, tá no penal com a gente, junto com a Claudinha. O André Ushua, tá em Direito Administrativo, mas vai dar também a Medicina Legal, que é um negócio que cai pra caramba, junto com o Pedro Canezinho, que é perito, médico. O cara só faz isso, tá? Ele passou em, acho que, seis ou sete concursos de perícia e dois em primeiro lugar. Inclusive, o DF foi segundo colocado e aqui do Paraná foi primeiro. O cara é sensacional, o cara é fora da curva, tá? E a gente montou mais um leque de professores, assim, acima da média, tá? E a gente vai apoiar o cara. Só que é diferente, porque tem prova objetiva, prova subjetiva, tem prova oral, tem prova de peças, então cada macaco no seu lugar. Ah, Evandro, mas olha só, eu não quero isso, eu sou formado em tecnólogo de nada. Pô, cara, você tem um propósito. Então não é que o delegado é melhor, é que o seu propósito é ser agente da Polícia Federal, você quer estar na rua, você quer trabalhar, você quer ser PRF, você quer aprender, subir num caminhão. Então tudo na vida, tudo na vida, se resume a três coisas. Você ter propósito, então você tem que acordar com o propósito, você tem que saber o porquê você tá vivo. O segundo, você tem que ter metas. As metas têm que ser grandes, tá? E o terceiro ponto, cara, que é fundamental, você tem que assumir as rédeas da sua vida e dizer que pode demorar o tempo que for, as lágrimas que forem e as pancadas necessárias que tiverem que tomar, você vai conseguir resolver o seu problema e vai efetivamente realizar o seu sonho. Então, esse vídeo de uma sexta-feira muito bacana vai ficar aí pra você que às vezes tá em casa meio choramingando, meio achando que vai ficar depressivo, meio achando que dá eu tô cansado pra caralho, eu também tô cansado. Na sexta-feira, porra, efetivamente tá cansado. Daqui a pouco eu vou pra academia, eu vou treinar fortíssimo hoje na sexta-feira, porque o dia que eu tô mais cansado, eu extravaso na academia. Então, eu vou dar uma dica pra você que às vezes a cabeça tá cheia, tá estudando muito e não sabe como extravasar, extravaso na atividade física, cara. Faça uma atividade física de alto desempenho. Desempenho, fique bom em tudo que você faz na sua vida, em tudo. Se você começar a escrever, seja o melhor que você pode ser. Não o melhor que os outros, o melhor que você pode ser. Se você tá usando atividade física, seja o melhor que você pode ser. Se você tá estudando, seja o melhor. Doe-se, seja o máximo. Quebre regras, não as leis. Regras. Pense fora da caixa. Tudo que todo mundo fala, que todo mundo concorda, é senso comum do idiota. É a manada, é os medíocres, os 95% de pessoas que nunca estarão no topo. Seja o 5% de gente que tá no topo, acredita que vai dar certo. E se eu pudesse ser íntimo, modificador e pudesse ser uma ponte pra você atravessar, e pudesse ser aquele cara que pega na tua mão, se pudesse ser aquele rebocadorzinho que puxa aquele transatlântico ajudando muita gente, é esse tipo de pessoa que eu aceito. Sabe por quê? Porque é isso aí, quando eu acordo. Eu tenho certeza. É a minha proposta. Alô, você! Se inscreve no canal, deixe seu comentário, que é muito importante pra mim. E vamos que vamos, que essa sexta-feira é linda. E daqui a pouco 2019 já acabou.